Ganga, money, boo, why you back, I say that? Eles querem ser mais um dos crazy Eles querem colar com nossas leiras Ganga, money, boo, why you back, I say that? Eles querem ser mais um dos crazy Eles querem colar com nossas leiras Os faraques, o arroba, os fara pra curtir Esses caras eu nem conheço, simpatia, sai daqui Qual cidade? Quero longe, traz a trama pra sorrir Tô da morena, o chapéu que me faz me divertir Tô de mulher com as gatas, tá me fazendo com massa Levanta pro alto as gatas, bota uma turma pra casa Se deita com o nosso e dos farsas, pararam no tempo nem o nada Na brisa dos gatos, na brisa dos gatos, a barra do lado Tudo quando tá quebrada, amou meu flow Por isso que eu tô no meu show, sei que eu sou bom Mas melhor não quer o que não, mas tá do... Ganga, money, boo, why you back, I say that? Eles querem ser mais um dos crazy Eles querem colar com nossas leiras Ganga, money, boo, why you back, I say that? Eles querem ser mais um dos crazy Eles querem colar com nossas leiras Os faras querem zoar, meu mundo para pra mentir Esses caras eu nem conheço, simpatia, sai daqui Qual cidade, quero longe, traz a trama pra sorrir Tô da morena, o chapéu que me faz me divertir Tô de mulher com as gatas, tá me fazendo com massa Levanta pro alto as gatas, bota uma turma pra casa Se deita com o nosso e dos farsas, pararam no tempo nem o nada Na brisa dos farsas, na brisa dos farsas, pararam no lado Tudo quanto tá quebrada Amor meu flow, por isso eu vou no meu show Sei que eu sou bom Mas melhor não quer o que não, mas tá do... Ganga, money, boo, why you back, I say that? Eles querem ser mais um dos crazy Eles querem colar com nossas leiras Eles querem colar com nossas leiras Os faras querem zoar, meu mundo para pra mentir Esses caras eu nem conheço, simpatia, sai daqui Qual cidade, quero longe, traz a trama pra sorrir Tô da morena, o chapéu que me faz me divertir Tô de gole com as gatas, bota uma turma pra casa Levanta pro alto as gatas, bota uma turma pra casa Se deita com o nosso e dos farsas, pararam no tempo nem o nada Na brisa dos farsas, na brisa dos farsas, na brisa dos farsas, pararam no lado Tudo quanto tá quebrada Amor meu flow, por isso eu vou no meu show Sei que eu sou bom Mas melhor não quer o que não, mas tá do... Tchau 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 Tchau